E aí pessoal, trazendo o meu vídeo de Tef2 Eu vou explicar hoje como que vocês entram pra ganhar as armas novas Essas armas muito bonitas Com o novo update do Tengu Dmitri Então vocês vêm aqui na loja, primeiro você tem que comprar Esse passo aqui é o preço da campanha Se você não comprar, você não pode participar Você não vai ganhar os itens, né? Participar você pode, só que você não vai ganhar os itens Custa aí R$18,00 BR Um pouquinho caro, né? Mas tá bom Daí você vai automaticamente Deixa eu lembrar onde está, acho que tá aqui Não... Tá aqui Vocês vão ganhar o medalhinho aqui, o Coins É igual o CSGO Daí você já vai poder entrar nos contratos Você vai receber dois contratos Que nem esses aí que eu tô mostrando na foto E daí você, depois que você completar todos eles Os requisitos que ele pede Você vai ganhar uma arma aleatória Uma dessas armas aleatórias Do... Do... Da coleção Beleza, depois que você comprou o passe E já usou o passe Você vai ganhar a moedinha aqui Você vai ter que vir aqui, ó Modo competitivo Vamos... E agora você vai... Vou colocar em... Jogar agora E vamos carregar aqui Quando eu entrar eu já volto Bom, já entrei aqui no servidor Se vocês apertar o colchetes Para mim é o colchetes Para o professor de matemática Esse aqui é o colchete No meu teclado Eu usava mais colchete em matemática Do que em português Vocês vão ter dois contratos aqui, ó Se eu não tenho contratos agora Volte mais tarde Estão falando que vai ser dois contratos por semana Eu já tive três Dois eu ganhei cada uma arma Eu fiz um contrato de sniper Um contrato de engenheiro E fiz um contrato de mapa Eu tinha que fazer os bagulho no mapa E daí eu ganhei a caixa O case E eu já abri ele O time está até perdendo aqui Daí você vai ter o contrato Você vai ativar o contrato Você tem que estar com a classe E fazer tudo o que ela pedir Eu vou jogar aqui um pouquinho O servidor da Valve Tem que ser o servidor da Valve? Tem que ser o servidor da Valve O servidor da Valve tem 200 de ping para você? Ela tem O servidor da Valve tem 200 de ping Mas para mim não me atrasou muito não Eu não conhecia o mapa Eu não conhecia o mapa O snowplow Joguei uma vez só nesse mapa Joga bem rapidinho aqui Na última maioria Uma dica para quem tem um ping Em cima de 200 do servidor da Valve Uma grande maioria Só que a gente que mora lá para cima do Brasil Que até a gente já pega internet Fica mais fácil essa internet Joga de engenheiro Sim, vai ter que fazer os contratos Vai até morrer Joga de engenheiro Dependendo da classe Vai ter que fazer o contrato Daí você vai ser obrigado a jogar com a classe Mas se for o contrato de mapa Que eu já peguei Eu usei engenheiro Porque engenheiro é GG né velho E fazer o contrato de engenheiro é um dos mais fáceis Acho que é matar 5 pessoas com a mesma sentry gun Capturar um ponto Eu acho que cada pessoa que você matar você ganha um ponto É isso aí Acho que o Advanced é matar 5 ou 8 pessoas com a mesma sentry gun Eu vou jogar minicentro Que agora o minicentro recupera Acho que você tem Spy também Vai recuperar Life Vou acabar só os 30 segundos do mapa aqui E já vou quitar porque eu estou sem um contrato Daí quando eu voltar com o contrato semana que vem Acho que vai vir só semana que vem Eu gravo Eu não gravei os dois contratos Que eu quis fazer eles rapidinho Que era pra ganhar os itens Minha sentry ganha pra onde velho? Perdi minha sentry Tá porra de maluco aqui velho Eita porra velho Meu Deus do céu Corre Corre nego Destrói isso aqui Ele joga sentry gun aqui Torre pra ninguém te matar que ele está com 2 críticos O pessoal agora não dropa mais munição das artes Desgraçado Desgraçado Ele dropa o... O baguinho ali Vou tentar mostrar agora Que você não pega mais Dropa aquilo ali Olha ali Não dropa você não paga mais munição das armas agora É isso eu fiquei muito chateado É tão bom pegar munição de arma Nossa Ele facilitava tanta vida Tinha gente que não sabia que tava pegando munição de arma né Mas... É... Tá bom né A pessoa é muito expert Eu vou fazer TP que eu já tô saindo Eu aumentei a qualidade Muita gente fica reclamando Dá pra ler agora Agora... Como você pode pegar a arma do chão Você pega isso aqui agora Todo personagem dropa isso aqui E se eu matar o engenheiro aqui Eu vou tentar pegar a arma dele pro chão O engenheiro Ai meu Deus do céu É isso aí galera Eu vou gravar só isso aqui Pra não ficar muito grande E é isso aí Basicamente é só isso pra dropar As cases estão vindo com... Pode vir dropar item inuso ou strange Aquele no CSGO As duas cases estão dropando item inuso ou strange Só que por enquanto tá raro Acho que eu não vi nenhuma até agora E é isso aí Eu acho que tá bem legal Eu gostei desse update Tem muita gente que é Eu não gostei LOL LOL Eu não gostei do update Não sei o que lá Deixa eu trocar a arma aqui ó Deixa eu trocar a arma caralho Ai ó troquei É só segurar o H em cima e mirar pra arma Não é uma coisa muito rápida que você faz Mas... Meu Deus do céu É uma coisa que... Você tem que segurar por uns 2 segundos eu acho 2, 3 segundos Você já troca de arma Acabar aqui E se a arma tiver com... Como é que chama? O bagulho ficar brilhando lá Que eu esqueci o nome O bagulho que brilha Você também fica com ela que brilha Só não vai upar strange né Eu pensei que ia dropar os strange Morri É isso aí galera Valeu e falou Espero que eu tenha ajudado vocês Qualquer dúvida Chama no... No bagulho ali Não esquece do like Fui! Fui! E ai galera Beleza? Primeiro vídeo ali É de... Abrir pela case de... Tef 2 que eu abri O segundo vídeo É das armas novas Que eu estava testando Com o tio Chico As armas de Soldier E Spy Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece do like E é nóis Falou! Alguém No... E é tudo É... 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 É É... É... Tchau, tchau.